Carlão, mestre, entre Moble e Pets, as duas com combinações de negócios, na sua visão, qual terá a melhor sinergia com potencial maior de crescimento? Com certeza, Moble. A Moble conseguiu, através daquela compra ali, a gestão da alavancagem da Tokstok, que deixa a Tokstok um ativo muito mais positivo para a gente. Conseguiu espaço para ganhar sinergia, que vai melhorar a operação para as duas empresas. A Tokstok é complementar, e não muito mais complementar do que a Cobase para a Pets. Elas são muito mais animais diferentes, que se complementam, muito mais simbiótico, do que no caso da Pets, que é muito mais uma expansão. Tem sinergia, sim, mas a Moble se complementam de uma forma mais positiva ainda. Com a Pets e Cobase, tem algum nível de canibalismo, com Moble e Tokstok, tem zero. Eu imagino zero. Por faixa de renda muito diferente, forma de operação muito diferente. Você tem um ponto ali bem principal, que é a capacidade de inorganicamente contratar com a fusão com a Tokstok, o ganho de escala que eu vinha falando há bastante tempo, que eu estava esperando que viesse com o aumento de MV, mais paulatino, e que agora vem numa raquetada só. Então, disparado das fusões, a Moble e a Tokstok eu vejo como absurdamente muito positiva. Moble e a Tokstok é uma das fusões mais positivas que eu vi nos últimos tempos. Vejo como muito, encaixe muito, absurdamente, muito positivo. Por isso que eu digo assim, não adianta querer falar como é que vai ser, como é que não vai ser, antes de ver o molde da fusão. E aquele molde ali foi muito bem construído. Então, aquela fusão ali, com certeza, disparado, uma das melhores. Não consigo lembrar agora de outra que foi tão positiva.